A sociedade mundial não faz isso, quer dizer, a geosociedade. Ela é insustentável, é profundamente depredadora e ela é ameaçadora do futuro da espécie humana. E se nós seguirmos no ritmo de exploração que hoje as grandes empresas fazem, ela, esse ritmo nos leva a um abismo, ou num caminho sem retorno. Então não há sociedades sustentáveis que tratam assim a natureza. Agora, há o que chamamos o bioregionalismo, o território que a natureza traçou pelos rios, pelas montanhas. E aí se estabeleceram cidades, e hoje há pelo menos mais de 1.100 desses ensaios de bioregionalismo, isto é, fazer um desenvolvimento adequado àquela bioregião, àquele território, aproveitando os meios, os bens e serviços que a natureza dá, produzindo de forma coletiva, em pequenas empresas, absolutamente de forma orgânica, conhecendo a tradição daquele território, como foram feitas essas montanhas, como são esses rios. Olha, elas estão no mundo inteiro. Começou na Inglaterra, na Escócia, numa pequena cidade, e foram se espalhando pelo mundo. E hoje há muitos lugares no mundo, tem na Índia, tem, até no próprio Brasil, em Minas, tem uma região assim, respeitando aquilo que a natureza fez. Ela traçou os rios, traçou as montanhas, colocou as florestas, colocou as várias vertentes de vida. Então, dentro daquele espaço, aproveitar de forma mais racional, não visando a acumulação, visando o atendimento sustentável de todos os seres. Primeiro os seres humanos, depois os demais seres. É uma economia da subsistência e não da economia da acumulação. É uma relação de proteção da natureza, sabendo que agora essa parte precisamos dar descanso. Não vamos produzir, deixe que a terra se refasse. Esses rios que estão minguando, vamos melhorar a mata ciliar, para que as águas se continuem abundantes. As empresas pequenas, para não ter que transportar a outros mercados, e assim gastar mais petróleo, poluir mais. Integrar as pessoas para que juntas decidam o que nós queremos na nossa região. E conhecer a história da região, a culinária, quais foram as pessoas notáveis que lá viveram, os seus poetas, os seus cantadores, os seus artistas. De tal maneira que alguém se sente na sua casa. É casa comum mesmo. E entende a terra como mãe, que dá tudo o que precisamos. E não apenas um modo de produção, um instrumento para a produção, que é a visão que o capitalismo tem da terra.